Música Olá galera, mais um vídeo aqui com essa ilustração do Gengis Khan Essa é a parte 3, se você não viu os outros dá uma checada aí Essa aí é o estágio que estava a ilustração até o vídeo anterior Eu já tinha ali feito primeiro os esboços, depois eu fiz a linha de contorno Separei ali os elementos e botei ali uma cor chapada em cada coisa Esse terceiro vídeo eu vou mostrar para vocês um processo de pintura que eu fiz Que chama Ambiente Ocluse, onde vocês estão vendo que eu fiz Funciona o seguinte, é meio complexo assim, às vezes eu explico melhor esse processo Para os alunos no meu curso de ilustração digital Mas meio que resumindo assim, você vai colocar uma sombra ali Basicamente onde a luz do ambiente, a luz refletida do ambiente Não chega ou chega pouco Então sempre que tem um elemento sobrepondo o outro Por exemplo ali, o elmo dele em cima da cabeça Então entre o elmo dele e a testa, por exemplo, chega pouca luz refletida do ambiente Porque o elmo tampa ali, toda a luz que vem de cima, dos lados Aí vai ficar uma área mais escura Sempre que tem um elemento encostando em outro também, vai sobrar ali uma frestinha entre eles Onde que a luz do ambiente chega pouco Então ali vai ser uma área que acaba ficando um pouco mais escura Então é basicamente isso, a gente vai colocando uma sombra Ou só sugerindo uma área um pouquinho mais escura Sempre em algum local onde você percebe que a luz do ambiente A luz refletida do ambiente vai chegar pouco ali Então quando tem essas camadas de armadura Ali mais para dentro da armadura, onde tem uma camada sobrepondo a outra Vai chegar menos luz Então ali vai ficando um pouco mais escuro Ali tem um escudo do lado direito Então toda a luz que está vindo refletida do ambiente do lado direito O escudo vai tampar Então ali vai ter menos luz Vai ter só a luz que está vindo dos outros lados Então vai acabar ficando um pouquinho mais escuro É simples, mas às vezes é complicado de entender Então dei uma pesquisada aí também Eu acho que quem tiver interesse nesse processo de ambiente oclusão Que dependendo do nível de realismo que você quer dar para a imagem Ajuda bastante E eu acho um processo até que rápido Depois que você pega o jeito funciona bem O lance é que nesse estágio aí Dessa ilustração do Gengis Khan Eu estava imaginando em deixar ele extremamente realista Então esse foi um processo que Que para mim surgiu como uma boa ideia ali Vou fazer esse negócio do ambiente oclusão aqui Que vai ficar realistão, vai ficar bacana Só que no final das contas não funcionou muito bem Vocês vão ver aí porque não estava rolando isso de deixar ele muito realista E o restante não tanto Só sabe o restante com linhas de contorno que eu estava pensando Mas valeu pela experiência e queira ou não Isso acabou interferindo na iluminação final da imagem Então valeu a pena Ainda consegui aproveitar um pouco desse processo aí Que foi bem trabalhoso Tomou um bom tempinho Mas para funcionar bem mesmo Seria se eu tivesse deixado a imagem sem contorno Hoje em Gengis Khan sem contornos Deixar só a pintura mesmo Mas não foi o caso Aí vocês vão ver aí várias etapas desse processo Do ambiente ocluso O que eu faço é fazer cada fonte de luz Cada sombra de uma forma, de uma etapa diferente Aí tem esse lance do ambiente ocluso Que é só a luz refletida do ambiente Então eu não estou considerando a luz do sol Luz refletida do chão Luz que vem do céu Não É só uma luz do ambiente ali Que onde que tem dois objetos próximos Dois elementos próximos Eu sei que vai chegar pouca luz ali Então ali fica um pouco mais escuro Mas aí vocês vão ver que daqui a pouco Eu vou começar a colocar sombra E aí eu vou considerar que a sombra está vindo de um lado E depois eu vou considerar que a sombra está vindo de outro Então é um processo bem metódico de certa forma Em que você vai colocando Fazendo a iluminação etapa por etapa Às vezes é legal e às vezes não Às vezes dá trabalho no que não precisava Então depende muito da situação Hoje em dia eu uso pouco esse processo São em situações bem específicas mesmo Então eu faço essa iluminação toda do ambiente Depois eu jogo um tom frio Tipo no caso eu joguei um roxo Que é o que? É a sombra Então aí eu já estou considerando que está tudo em sombra Isso em uma camada separada Se não me engano no modo multiply Mas esse modo não precisa ser especificamente multiply Qualquer um outro que soma as cores Funciona bem E aí eu botei esse roxo e venho com a borracha apagando onde ia ter luz Então aí nesse caso eu estou considerando Essa luz principal que está iluminando ele E aí eu venho apagando todo o local Onde que eu imagino ali que não vai ter essa sombra Também aí estou desconsiderando a cor de cada elemento Luz refletida do ambiente Não tem nada disso É só a luz e sombra vindo de um lado específico Aqui na imagem final Do lado esquerdo Mas aí eu espelhei a imagem Ó, voltou Então é igual eu falei Bem metódica esse processo Vou fazendo uma coisa de cada vez Fica um resultado muito interessante Eu gosto bastante desse processo Aí eu venho apagando Colocando ali um pouco de textura Onde precisa Por exemplo na parte de pelo Eu já venho fazendo a sombra ali Meio que simulando essa Com a pincelada Essa textura Eu evito um pouco usar O brush com muita textura Sabe Às vezes com a textura muito pronta ali Eu não consigo lidar muito bem com isso Sabe Às vezes fica artificial demais Eu sei que tem gente que consegue Fica bem legal Mas na maioria dos casos Não rola pra mim Aí eu tento fazer Essa textura Na pincelada ali mesmo Então é basicamente Isso Essa etapa Tá tudo com sombra E eu venho apagando Onde que tem luz E aí quando eu apago demais Eu venho voltando Marcando ali onde que tem sombra Só usando o branco E usando esse roxo aí Com a camada No modo multiply A luz do ambiente Já tá definida Em uma outra camada Só desativei aí E tem a cor Dos elementos em si também Que eu vou fazer isso Numa próxima etapa Então acaba que Nesse caso Esse processo tudo aí Trabalhoso Não Não ia precisar mesmo fazer Eu tava experimentando ali Pra saber como que ia funcionar Esse processo Isso não é algo que eu recomendo Inclusive O ideal é você já planejar O máximo possível A ilustração Já logo no começo Você vê ali já Que tipo de processo Que vai funcionar melhor É porque realmente tem vez Que você vai descobrindo Se vai dar certo ou não Durante o processo Aí tem esse problema De você ter que refazer Algumas coisas Outras Acontece Mas sempre que possível Tente planejar O máximo possível Fazer sei lá Vários estudos Miniaturas Estudos de cor No começo Ver ali já Ah isso aqui vai funcionar Se eu fazer dessa tal forma Ou de outra Mas quando a gente Não tem certeza Às vezes Falta de experiência Ali naquele estilo Específico Aí é só testando mesmo Nesse caso aí Foi a primeira ilustração Que eu fiz Pra essa revista Primeira ilustração Assim pro mercado Editorial Eu ainda não sabia Muito bem O que que ia funcionar O que que não ia Depois que Que fosse impresso Com medo ali Às vezes de escurecer Um pouco as cores Por conta do tipo Do papel Então fui experimentando Mesmo Aí não tem jeito Aí só Testando Marquei já ali Onde que tá a luz Onde que tá a sombra Dessa principal Que tá vindo da esquerda O que eu venho fazendo Aí agora É tirar o volume Que eu tinha feito No esboço De cor anterior Pra deixar só A cor local Então por exemplo Se tem uma placa De couro ali Que ela é marrom Eu vou tirar o volume Dela A luz e sombra Que eu já tinha E vou deixar ela Só marrom Chapado ali Se ela tiver suja Por exemplo Se tiver terra Aí eu deixo Umas manchas de terra Sabe Mas sem considerar A iluminação Sem considerar A luz e sombra Eu vou só Colocar a cor local Mesmo De cada elemento Tipo a cor chapada De cada coisa Porque A luz e sombra Já tem isso Em outras camadas Já tem a camada Com a luz do ambiente Lá Ambiente ocluso E já tem A camada da sombra Que eu fiz ali Com o tom de roxo Então é um processinho Ali Meio burocrático Uma coisa de cada vez Às vezes Não é tão natural Sabe Poxa Eu quero botar um brilho Aqui Mas ainda não é a hora Então depende muito Do tipo da ilustração Ali Para Para esse processo Funcionar Aí eu fui Tirando o volume Ali das coisas O que é meio estranho Já Pô Tá legal Esse volume Tá funcionando Mas aí como Eu já tinha colocado A sombra Em outra camada Se tivesse sombra Também na camada De cor Ia ficar exagerado Demais Esse contraste Ia ficar muito E é basicamente O que eu fiz Nessa etapa Aqui Separar Por camadas A iluminação Uma camada Com a iluminação Do ambiente Uma camada Com a sombra E uma camada Com a cor local Dos objetos Bem Esse foi a terceira etapa E o terceiro vídeo No próximo Provavelmente Eu já vou finalizar Essa ilustração Espero que tenham gostado E até a próxima E até a próxima